O Boteco da Sofrência O Boteco mais apaixonado do Brasil O dia passa, a noite vem Continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo e tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo e tão de repente acabou Beijo as multidões E os casais de namorados Tão felizes e abraçados Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo e tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo e tão de repente acabou O Boteco da Sofrência Sinto cheiro de amor Fico pensando em nossos momentos de amor Quando estou contigo Me pego no teu olhar Me pego num sorriso Você me apaixonou Com os teus carinhos Me dá um beijos Me dá um beijo gostoso Faz amor comigo Deixe a noite passar Deixe o silêncio Deixe o silêncio entre nós Esfrega o seu corpo no meu Deixe eu te amar Te amar Esfrega o seu corpo no meu Quero sentir teu calor Quero sentir teu calor Eu quero ser o primeiro A te ensinar a fazer amor Esfrega o seu corpo no meio Na hora do amor agitar Te olhando e dizendo baixinho Eu nasci pra te amar Sinto cheiro de amor Quando estou contigo Me pego no teu olhar Me pego num sorriso Você me apaixonou Com os teus carinhos Me dá um beijo gostoso Faz amor comigo Deixe a noite passar Deixe o silêncio entre nós Esfrega o seu corpo no meu Deixe eu te amar Te amar Esfrega o seu corpo no meu Quero sentir teu calor Eu quero ser o primeiro A te ensinar a fazer amor Esfrega o seu corpo no meu A hora do amor agitar Me olhando e dizendo baixinho Eu nasci pra te amar Chorei quando você se foi Sofri quando me disse adeus Sofri quando me disse adeus Meu Deus traga ela de volta Para ficar junto aos braços meus Chorei, sofri, sofri Meu Deus traga ela de volta Não deixe meu coração Não deixe meu coração partir Chorei, sofri Chorei, sofri, sofri, sofri Não é loucura Sofri quando me disse adeus Sofri quando me disse adeus Meu Deus traga ela de volta Para ficar junto aos braços meus Chorei quando você se foi Sofri quando me disse adeus Meu Deus traga ela de volta Para ficar junto aos braços meus Chorei, sofri, sofri Meu Deus traga ela de volta Não deixe meu coração partir Chorei, sofri Não é loucura e nem obsessão É amor e paixão Não é loucura e nem obsessão É amor e paixão